Tentar proporcionar um bom jogo, possivelmente uma vitória, tinha algumas dúvidas se a gente ia fazer um bom jogo, porque as questões técnicas ou táticas são importantes, mas os jogadores pensam e jogam com a cabeça e quando tu não tens, emocionalmente não estás forte, perdes muitas coisas que têm a ver com alma, têm a ver com crença e os jogadores do Sporting sempre tiveram atitude este ano, mas a alma e a crença às vezes despertam-se porque perdem os objetivos, não é o Sporting, como são todas as equipas. E sabíamos que se não começássemos bem o jogo, se calhar os nossos adeptos não nos iam ajudar, tivemos que fazer por isso, fizemos uma meia hora muito forte, e quando digo muito forte, para a equipa dos Chaves fizemos três golos e depois deixámos na segunda parte o jogo correr normalmente, sabíamos que poderíamos fazer mais um golo, não estávamos à espera de sofrer, e acabámos por ganhar 4 a 1, que era aquilo que importava vencer neste jogo, 32 mil pessoas num jogo, onde tu saíste daqui com o Balenço como a derrota, que foi pesada, com o estádio completamente esgotado e que tirou-nos um pouco dessa alma, mas foi bom, foi bom e pusemos os adeptos a partilhar mais o jogo connosco, apesar de eu parecer que estava ali para preparado qualquer caldeirada. Próxima questão. João Jesus, boa noite, aqui António Pedro Carvalho, indireto para o trio de ataque da RTP3. Houve ali um momento de contestação por parte principalmente das claques do Sporting, que estiveram calados nos primeiros 20 minutos, depois exibiram algumas tarjas a condenar a atitude dos jogadores. Agora que época terminou, compreende essa insatisfação dos adeptos, concorda com essa insatisfação dos adeptos? As tarjas, eu vi tarjas, aquilo lhes dei os parabéns, muito bonitas, na alguma fase do jogo, as outras, que os adeptos, neste caso, a Clac, tem sido ao longo do campeonato um segundo jogador muito forte, tem-nos ajudado, muitas donas a ver há muitos jogos, tiveram sempre com a equipe, hoje acharam, por isto ou por aquilo, queriam demonstrar a sua indignação à equipe, tem o direito de o fazer. se me perguntar a mim se eu gostava, se eu gostei, claro que não, mas também não é fácil, tem que se perceber, porque o Sporting, o ano passado, foi uma equipa que criou, fez um grande campeonato, fez 86 pontos, este ano fizemos menos 14, fizemos 70 pontos. O vencedor do campeonato, este ano fez 82, menos que nós, o ano passado. Portanto, nós criámos, com a nossa chegada, criámos uma esperança, uma esperança num clube há 16 anos que não é campeão. E, portanto, os adeptos acreditaram que este ano seria mais fácil e não foi. E, portanto, está aqui, neste jogo, como eu disse, alguma contestação, mas penso que também é justa pela vontade que eles têm de ver o Sporting campeão. Mas só que o Sporting, para ser campeão, não pode... é preciso recuperar muito tempo perdido, só ter bom treinador e bons jogadores é muito importante, mas há mais coisas importantes que o Sporting tem criado nestes últimos dois anos, que o Presidente tem feito e que vocês, as pessoas, não valorizam, nem sabem o que é que se está a passar, porque tu, para lutares com os nossos dois rivais, tens que... e não é por acaso que eles têm diminuído o futebol português há vários anos, não é? Quando não é um, é outro. E tu tens que... tens que saber isso e é isso que nós estamos à procura do nosso caminho para chegarmos ao nível dos nossos rivais. Jorge Duz. Boa noite. Henrique Mateus, da TVI. Pergunto-lhe se, no Sporting que está a preparar para a próxima temporada, será compatível a utilização regular de jogadores que vemos esta noite aqui em Alvalade, como o Palhinha, o Podense, o Francisco Geraldes e o Mateus Pereira? Não, um jogo, não são 34 jogos, um jogo e um jogo. A grande base do Sporting nestes últimos anos tem sido a Academia, não é? Tem sido a Academia assegurar a maior parte dos resultados esportivos. tirando o meu primeiro ano, que eu vi que... vi e tenho a certeza que só a Academia não chega e por isso é que o Sporting já disse, anda há 15 anos à procura de um título, porque enquanto não for só a Academia a sustentar a qualidade da equipa, vai ser curto para conquistar um título e, portanto, nós temos que fazer aquilo que é a grande qualidade que o Sporting tem, de ter uma Academia com muita qualidade e arranjar jogadores como o Vasodovsk, o Balan Ruiz, jogadores que não têm nada a ver com a Academia, para fazermos um equilíbrio e para sermos uma equipa forte, para podermos... pronto, enquanto hoje o Vasodovsk foi um jogador que fez 34 golos, não é? A partir de 10 milhões no princípio da época, o Sporting não estava habituado a contratar jogadores de 10 milhões, também o conseguiu porque nós, no primeiro ano, conseguimos fazer uma época que fez com que o Sporting, em termos financeiros, alavancasse e fizesse vendas de 80 e tal milhões, mas é só com esses jogadores que tu podes fazer o equilíbrio com os nossos rivais, porque os nossos rivais compram jogadores de 20 milhões e, portanto, tens que fazer um equilíbrio financeiro para estares à altura deles. CMTV, e quem mais? Jorge Jesus, muito boa noite. Mário Ribeiro, estamos em direto para a CMTV. Terminou hoje mais uma época. Como é que explica que nestes dois últimos anos em que esteve à frente do Sporting apenas tenha conquistado uma supertaça? Como é que explico? Eu, quando vim para o Sporting, o Sporting estava, como eu disse, há vários anos sem ser campeão e, portanto, viemos com uma esperança de poder recuperar o Sporting. E para recuperar o Sporting, no primeiro ano, eu e os adeptos, toda a estrutura estaríamos fazendo um milagre, estaríamos sendo campeões no primeiro ano. Neste segundo ano, toda a gente tinha a esperança que fosse mais fácil, não foi. E, portanto, não é nada da normal. A normal é aquilo que a gente fez o ano passado. Conseguimos alavancar o Sporting, menos no título, o resto é alavancarmos em tudo. E, portanto, andamos à procura do nosso espaço, do nosso caminho, para podermos fazer um equilíbrio com os nossos rivais, para que tenha sido normal os nossos rivais serem campeões. Boa noite, Jorge Jesus. Aqui embaixo, Miguel Custódio, em direto para a Bola TV. Chegou ao fim esta temporada, para o Sporting, pelo menos, as próximas semanas vão ser de reflexão para si. Eu recordo-me que em Braga, por exemplo, disse que ofensivamente era este o Sporting que queria para a próxima temporada, defensivamente de todo não era. Eu pergunto-lhe é preciso mudar os jogadores ou a forma de defender da equipa? É que o ano passado o Sporting teve a melhor defesa do campeonato e eram praticamente estes os jogadores. Não, o Sporting, no ano passado, teve a melhor defesa do campeonato e não só. Todas as equipas treinadas pelo Isidoro Jusno têm sido sempre as melhores defesas do campeonato, tirando deste ano. E, portanto, o que está aqui não é a ideia, o que está aqui é aquilo que a gente pensa que é o melhor para formar a ideia. Outra pergunta? Aqui, 5. Boa noite, Filipe Pereira. Estamos em direto para a 5 Notícias. Qual é o seu sentimento de final de época? Alívio que terminou? Ansioso já que comece a próxima? Desilusão pelo que aconteceu? Eu estou feliz, mas desilusão do quê? Se eu estivesse habituado a estar num clube que todos os anos era campeão, ficava desiludido. Portanto, eu vim para um clube para recuperar o seu espaço. Vim para um clube para ganhar títulos, onde eu estou habituado a ganhar muitos títulos e este ano não ganhei, onde passado não ganhei, mas vim para aqui com esse propósito e, como lhe disse, nós criámos a esperança nos esportinguistas e, portanto, vamos tentar recuperar aquilo que o ano passado fizemos muito bem. Em relação à formação do plantel, fizemos um equilíbrio muito bom com as joias da coroa e com os outros jogadores que vieram de fora e as joias da coroa, um já saiu, 45 milhões e não sei este ano o que é que pode acontecer em relação a mais um outro jogador dessas joias da coroa e, portanto, também é um sinal que aqueles jogadores que são os melhores jogadores formados no Sporting estão a ter procura e, portanto, estamos preparados para isso, mas isso também faz parte do meu trabalho. Não é um título e aquilo que nós queremos são títulos e, principalmente, não é uma supertaça, não é uma taça, apesar de ser importante, Sporting anda à procura de ser campeão nacional há 16 anos e temos que arranjar condições pelos nossos rivais para nos batermos com eles, como fizemos o ano passado. Vamos lá em cima à última questão, Jorge. Boa noite, Jorge Jesus. Jorge Reis, lusogolo.com. Eu não tenho as respostas em si quase todas no sentido do balanço desta época e o Jorge Jesus tem feito a comparação entre esta e a época passada. Eu pedi-lhe um balanço diferente. O Jorge Jesus, que por vezes é tão acusado de não assumir os seus erros, com certeza que os teve. Eu pedi-lhe que nos focasse um erro que tivesse tido esta época e que se fosse agora visto, olhando para trás, não o teria cometido. Não lhe vou dar esse prazer, porque os erros que eu cometi e a equipa são para ser analisados comigo e com o Presidente, não são sempre para ser analisados, como é óbvio, com a opinião pública. Muito bem. Boa noite. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.